Fala jovens, aqui é o canal de Play, mais uma vez com esse game incrível Almost A Hero Dessa vez eu vou falar tudo o que rolou na nova atualização galera Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative as notificações Tô sempre postando aí dicas de jogos incríveis pra vocês Também gostaria de agradecer a galera aí galera, batemos mil inscritos e eu tenho muito a agradecer a vocês Sem mais delongas, vamos mostrar aí o que tem de novo Vamos lá, primeira coisa galera, temos novos outfits Eles estão gostando aí bastante de vender outfits, então isso é bom pra gente, que a gente tem mais opções Olha que bacana que o Hilt ficou, vocês podem ver que é a primeira vez que eu tô vendo esses outfits aqui Deixei pra ver aqui junto do vídeo Esse daqui ficou... mais ou menos, achei esse aqui bem mais legal que ele, mas vamos lá É, Avex agora, qual o novo dela, vamos ver O Avex ficou show de bola aparecendo aí o Thor, né, muito legal mesmo Vamos ver o Plane legal Mais um que eu gostei, mais ou menos Eu também acho esse daqui mais interessante, mas esse daí é uma bela opção também, não é dos piores não Vamos ao 100, nosso grande blocker, oh Sweet up aqui, vai bem legal mesmo, eu gostei muito desse aqui O nosso amigo Bad Led da bomba aqui Vira um senhorzinho cientista aqui, que faz alguma poção cabulosa aí pra explodir a galera Detalhe que é mais caro, hein galera, ou não? Não, é 1,500, todos eram 1,500, é isso mesmo Seguindo aqui, nossa amada Vi Vira um emo Que que é isso, jovem? É, tá legal isso aí não, hein Não, mas beleza Vamos seguindo aqui o velhinho Wendel Uau, show de bola esse, hein, velho Isso é doido Muito bom mesmo Nossa ali, aí, aspirante à cega Uau, que isso, parecendo aí o Juntibitsu do Mortal, do Tekken Sei lá que que é isso, mas legal, legalzinho, legalzinho, nada demais Jim, bonitão, vamos ver, os caras só colocam coisa feia pra ele, mas esse tá doido É o cara, ah, esqueci o nome desse cara lá, o cara da uma banda de rock aí Quem souber, coloca aí nos comentários, que eu não tô lembrado Mas muito interessante esse aqui mesmo, legal demais mesmo O Tem, vamos ver o que que temos Fora da lei aí, ó Faroeste, quer dizer, bem legal também Tem um corvo aqui, algum passarinho Gostei disso aqui também Vamos ver nosso amigo Redraw aqui O Denis, o Pimentinha, que é esse cara Nossa, esse aqui bacanão também, gostei demais E por fim, o Uno aí Tem essa... Não, não, melhor não Esse aqui que não é pago é mais legal que ele E esse aqui bem mais legal ainda O Uno eu acho engraçado, cara Os pagos são mais feios do que os que já vêm normalmente Esse daqui pra mim é o perfeito do Uno É isso aí, galera Muito obrigado Aguardem aí que novos jogos muito legais estão vindo aí no canal Até a próxima Tchau! 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 Tchau!